E aí simers, tudo bem com vocês? Aqui é o Fala Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é um vídeo de uma construção não diferente, porque eu já fiz algumas assim, mas diferente porque ela vai estar na minha galeria da Origin e porque também eu comprei o kit Decoração Industrial. Eu acho que comprando esse kit, Decoração Industrial, só falta mais um kit pra mim, que é o Waze no Quintal. Mas lembrando gente, o kit é uma coisa opcional, tá? Se você quer comprar ou não. Eu tinha um dinheirinho aqui guardado e era baratinho e eu não podia comprar as outras coisas, então eu comprei esses kits que eu gosto de decoração, né? Pra poder aumentar aqui um pouco mais o catálogo do meu jogo original. Mas enfim, tá gente? Lembrando que essa casa vai estar na minha galeria da Origin e aqui na descrição também, como sempre, tá gente? A história dessa casa é uma história um pouco longa, tá? Então não esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações pra gente chegar em 10 mil inscritos esse ano e me segue no Instagram, que é arroba GameSims, que por lá tem conteúdos diferentes, tem stop motion, motion reels, em breve vai sair mais stop motions por lá de construções que não aparecem aqui no canal, então corram lá pro meu Instagram, que é arroba GameSims, tá bom? Segue no Twitter também que é GameSims, eu vou tentar deixar aqui na descrição se eu me lembrar, mas é basicamente isso, quero expandir meu império lá pelo Twitter também e é isso, tá gente? Essa construção é uma construção de uma casa eco-industrial, ou seja, ela é meio ecológica, meio industrial, ecológica porque tem muita madeira, muita planta, muito verde, tá? Então é isso. Esse é o conceito da nossa ecológica e também tem painel solar, né? Acho que é uma coisa bem ecológica. Então, espero que gostem dessa construção e eu vou contar um pouco mais aqui pra vocês agora. Essa casa, ela vai ter quatro quartos, dois banheiros, sala, cozinha, escritório, enfim, um dos quartos vai ser no primeiro piso, né? No térreo ali, e os outros quartos vão ser no primeiro andar, que vai ser em cima, e eu resolvi que eu vou tentar chamar agora a parte de baixo de térreo e a parte de cima de primeiro andar, então essa casa é de um andar, aqui eles querem mudar do nada, né? Mas enfim, gente, essa construção eu fiz ela pra sair na segunda-feira, não, mentira, pra sair na sexta-feira, só que eu apaguei o arquivo onde eu começo a construção, faço a parte externa, começo a decoração interna, já tava na cozinha, e aí meu computador encheu a memória e aí eu tive que apagar alguns arquivos de outras gravações que ainda tinham ficado por aqui. Nessa que eu vou apagar os arquivos, eu apago o arquivo bruto da primeira parte da construção, e aí ficou desse jeito. E aí, gente, por conta disso, acabou que não teve vídeo na sexta, só foi ter vídeo na segunda-feira, que foi vídeo especial dos tokens, que é uma collab muito legal que eu faço com a Carol e com a Ney, onde a gente reconstrói aí a Terra-média, algumas construções, estão um pouco desesperados, agora que eu sei quais são as minhas próximas construções desse projeto, estou. But, espero que dê tudo certo e que a gente continue esse projeto, cruzinha os dedos, mandem boas energias, porque vai ficando cada vez mais difícil, né, gente? A gente sabe que se eu desanelho é uma coisa completamente doida, assim, mas vai dar certo, gente, vai dar certo. Mas voltando pra essa construção, foi por isso que não teve vídeo na sexta-feira, gente. Então, eu já tinha terminado toda a construção, tinha terminado tudo, depois que eu vi que eu tinha apagado o arquivo bruto da parte de fora, tá? Depois só, gente, depois que eu terminei a casa, depois que eu tinha feito tudo, eu apaguei o arquivo, que eu vi que eu tinha apagado o arquivo bruto, tá? Então, a outra casa, ela é parecida com essa. Tentei usar os mesmos objetos, os mesmos acabamentos, as mesmas coisas, assim, então ela é muito parecida com essa aqui, só que ela é um pouco diferente, tá? Então, as duas casas vão estar na minha galeria da Origin, tá bom? As duas estarão lá. Eu não sei se, talvez eu coloque o download da outra aqui na descrição desse vídeo também, tá? Então, até lá eu vejo se eu coloco pra download aqui também, se eu coloco só lá ou se eu coloco só pros membros. Não sei, acho que eu vou botar só pros membros, gente, é isso. Vai ser só pros membros e se você for membro aqui do canal, você vai ganhar essa outra construção que é um pouco maior que essa, na verdade. Eu vou postar foto no meu Instagram, tá? Vou postar foto dela no meu Instagram, mas os membros vão ganhar essa construção pra... porque é uma vantagem dos membros, né? Ganhar construção exclusiva e agora os prêmios estão voltando, vai ter sessão de cinema. Então, assim, os membros vão ganhar outra construção e vocês vão ficar com essa aqui, que tem um quarto a mais que a outra. A outra não tinha quatro quartos, só tinham três, mas a outra tem coisas diferentes dessa. Então, assim, vocês vão poder, os membros vão poder escolher se eles querem a outra, se eles querem a outra, se eles querem mais dessa, enfim, gente. Daí, mais pra lá pra frente, muito tempo depois eu coloco a outra na galeria pra vocês também, tá? Mas a princípio, em vez de estar pros membros mesmo, eu acabei de decidir aqui, enquanto eu narrava esse vídeo, olha só, né? E aí, gente, eu peguei a outra construção, né? Tentei ir fazendo stop motion da primeira parte, né? Tipo, eu ia retirando os objetos e fazendo stop motion ao contrário e tal, só que eu tentei três vezes e não consegui. E aí, eu fiquei de saco cheio e pensei, não, vou reconstruir a casa, vou fazer ela do zero mesmo, e é isso. E aí, refiz ela do zero hoje, na terça-feira, pra vocês, teve a live, teve a live no canal do Iago, falando da Max Inside, né? Das coisas que eles vão adicionar no jogo agora, e depois eu terminei a construção e aqui estou narrando pra vocês esse vídeo, tá? Lembrando que é uma casa mais de encher um pouco industrial, ecológico, industrial, porque eu usei os pacotes, os pacotes, ó, os objetos do kit loft industrial, tá bom? Esse aqui não é um loft, essa casa não é um loft, brinquedo que pareça, mas eu tô pensando em fazer um stop motion de loft lá no meu Instagram, no Reels, então, se você quer stop motion desse loft, vai ter restaurante que já me sugeriram, vai ter outras construções lá que vocês estão sugerindo pra mim, nos stories, então, corram lá no meu Instagram, gente, tô avisando aí, o Instagram é uma outra plataforma minha agora que eu uso pra fazer conteúdo, não é só uma extensão do meu canal, então, se vocês querem ver coisas que não saem aqui no canal, e o estilo de vídeo diferente, que é o stop motion, que eu tô aprendendo e tentando trazer pra vocês, vamos lá no meu Instagram, tá, gente? Bateu seis mil inscritos recentemente, então, muito obrigado por isso, pra todo mundo que tá seguindo, pra todo mundo que chegou, graças aos Reels e as imagens que eu posto por lá, também postei uma construção de uma torre mágica ontem, foi na terça-feira, eu postei terça, e é ontem, vocês estão vendo esse vídeo na quarta, foi ontem, postei ontem uma torre mágica lá que eu fiz, que eu gostei bastante também, que eu tava na vague aí ainda do Senhor dos Anéis, etc, e aí construí essa torre lá, mas então me sigam lá no Instagram, que é outra plataforma, gente, é uma outra visão minha, é uma outra coisa minha, também de The Sims, tá, e eu tô tentando trazer mais algumas coisas, vai ter uma série, olha só, a gente vai ter uma série de Reels, sabe, aqui tem uma série de vídeo no canal de construção, tem Not So Berry, tem, enfim, lá vai ter uma outra série de construção envolvendo os kits, pra mim poder explorar eles bem, né, já que eu comprei, eu quero explorar esses objetos, então vai ter uma série de Reels lá no meu Instagram, com kits e etc, então me sigam por lá, tá, tô avisando, o aviso foi dado, aqueles, né, mas enfim, gente, terminei o primeiro andar, não terminei o primeiro andar, achei que tinha terminado, mas eu mal comecei, gente, então eu fiz a entrada, fiz o escritório, nessa parte ripada, então o escritório vai ser essa coisa meio ripada, assim, como se as pessoas pudessem desmontar e puxar, foi o que eu imaginei, tá, gente, porque eu imaginei que essas paredes aí, elas se mexem, assim, se movem, meio que de forma camarônica, camarônica, ela é ótima, meio como se fosse tudo um camarão, assim, sabe aquele estilo de porta camarão, que abre, sanfona, então, eu pensei que essa parte aí do escritório fosse uma coisa meio assim, tá, então, foi uma parte que eu achei bem diferente da casa, eu nunca tinha feito isso, com esse pensamento, assim, de ser uma coisa sanfonada, camarônica, comenta aqui embaixo camarônica, se você chegou até aqui nesse vídeo, mas, eu gostei bastante, coloquei esses ferros aí no telhado, né, aqui eu vejo que muita gente nem usa mais isso, esses dutos aí, né, eu coloquei porque eu tenho que usar, gente, eu vou falar muitas vezes, eu vou usar todos esses objetos aqui agora, depois eu vou continuar usando nas próximas construções, porque é isso, a gente gasta um dinheirinho aí nesses kits, a gente tem que usar, né, gente, então, assim, comprei pro canal mesmo, porque eu também gosto dos objetos, então, vocês viram que recentemente eu comprei o de decoração botânica, agora eu comprei o do decoração industrial, porque, afinal de contas, é o mês do aniversário, né, então, estou me dando de presente, mas, enfim, coloquei lareira, coloquei santo de livro, coloquei sofá, coloquei pultrona, coloquei TV, coloquei esse rackzinho aí com esse armário do decoração dos sonhos, né, e coloquei também o cavaleiro de pintura, porque não, coloquei um sofazinho, coloquei, aí a cozinha, vou fazer a cozinha agora, então, assim, gente, na primeira casa, aí embaixo tinha um banheiro, a cozinha, era maior do que essa, e a mesa de jantar também era maior, tinha oito ou nove lugares, oito ou dez lugares, se eu não me engano, a outra cozinha, as bancadas eram bem mais bancadas do que essa, e essa aqui, como eu não copiei exatamente a que tinha antes, tentei fazer pela minha cabeça, assim, e tal, elas saiam com as proporções diferentes da outra, o que é bom também, porque são casas diferentes, né, e eu não ia repetir detalhe por detalhe a mesma casa, então os membros aí vão ter essa outra casa que é um pouco maior, nessa parte de baixo, porém não tem o quarto quarto, nossa, ficou bem estranho isso, essa aqui tem quatro quartos, como eu disse pra vocês, e a outra anteriormente tinha três, tá, e também tinha um banheiro aqui embaixo, essa aqui ela vai ter o quarto embaixo, o banheiro social vai ficar em cima, e, é, vai ter dois banheiros sociais, na verdade, num andar de cima, e aqui vai ter o quarto virado pra piscina, assim, as duas também tem piscina, tá, a outra e essa aqui também, eu acho que a piscina dessa talvez seja até maior que a da outra, mas, em compensação, a área gourmet da outra é maior que a dessa, mas, enfim, gente, eu não vou explicar também todas as diferenças, porque vocês não vão estar vendo essa casa nesse momento, eu vou postar ela depois no meu Instagram, depois que passar um tempo e tal, enfim, e aí eu posto as fotinhos da outra, mas eu já expliquei muita coisa também, eu fiz todos os truques diferentões que eu fiz na outra, eu fiz aqui, e essa aqui eu fiz até mais truques, né, como eu falei pra vocês, a outra não tem esse escritório ripado, o escritório fica em outro canto, então, assim, essa aqui tem também os mesmos detalhes diferenciados que eu coloquei na outra, mas essa aqui tem mais, tá, essa aqui tem mais esses detalhes, então, e vocês sabem que eu amo essa coluna, e essa ripado, e essa ripinha, vocês sabem que a minha marquinha, essa ripinha, eu já considero, eu já me apropriei dela, tá, então, é isso, eu amo esse, essa textura que tem veias na madeira, que é uma coisa bem rústica, não é uma coisa chapada, eu amo, amo, já usei em centenas de casos aqui do canal que eu uso, e também coloquei uma academiazinha aqui, a outra também tem academiazinha, só que é um pouco maior, e fica numa parte toda de vidro, assim, enfim, gente, eu tô falando muito da outra, mas, é, porque eu gostei também da outra, mas eu gostei muito dessa aqui, os quartos também da outra são maiores, aí a pessoa falou um minuto atrás que ia parar de comparar as duas casas, mas continua comparando, né, enfim, é, essa aqui, ela tem um quarto que tem três, três plataformas diferentes, tá, gente, a outra também tinha, três plataformas diferentes, é, basicamente, os mesmos quartos que tem aqui, tem na outra, tirando o quarto cinza lá de baixo, que não tem, é isso. Eu acho que esse quarto principal, a textura também dá uma parede diferente, não lembro muito bem agora, como que era o outro, mas os quartos, basicamente, são o mesmo conceito, tá, eu gostei bastante dos quartos, acho que eles têm propostas bem diferentes, esse aqui é um quarto bem mais minimalista, bem mais trazendo essa coisa da luminosidade, das plantas, que é uma coisa que eu gostei bastante, e ele tem esse, esse, esse relevo aí, né, essa plataforma que eu acho que esse quarto bem estiloso, ele traz um estilo diferente pro quarto, acho que fica bem legal, e, acho que é isso, gente, essa aqui tem duas janelas do Loft Industrial, a outra tinha só uma, mas, é, essa cama também, que eu acabei usando do Loft Industrial, que antes ela tinha um conforto bem menor, né, agora eles aumentaram um pouco o conforto dela, o que é muito bom, e ajudou bastante a gente agora, né, nas gameplays e tudo mais, pra cama poder ficar um pouco mais funcional do que era antes, né, então, é bem legal isso também. Uma coisa que eu gostei é que as portas e o piso meio que combinam o tom, né, de laranja, de madeira, então, gostei bastante disso, e contrasta bastante com a parede escura, de tijolo e tal, né, então, é um ponto que eu achei bem bacana também dessa casa. Aí, eu coloquei mais um escritóriozinho também curvo, que eu também peguei da outra casa que eu tinha feito, coloquei esse LED na parede, pra trazer modernidade, uma coisa descolada, assim, e agora eu vou fazer os banheiros, são banheiros bem simples, mas o bem funcionais, né. Aí, esse banheiro social vai ter duas pias, uma ducha e a privadinha, e esse outro banheiro vai ter uma pia, uma banheira, uma ducha e uma privada, como, tá? Então é isso, gente, espero que tenham gostado, não esqueçam do próximo vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho